Na tarde de quarta-feira, dia dezoito, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio das equipes do vigésimo Batalhão de Polícia Militar de Pouso Alegre, foi acionada para atender uma tentativa de estupro ocorrida na estrada do bairro Rural Calixto, em Ouro Fino. De acordo com a polícia, as vítimas, duas mulheres de quarenta e quatro e cinquenta e três anos de idade, relataram terem sido abordadas por um agressor, enquanto caminhavam no trajeto conhecido como Caminho da Fé. O autor armado de uma faca, forçou as vítimas a entrarem em uma propriedade, levando-as para um quarto, onde as atacaria sexualmente. No entanto, as vítimas resistiram ao agressor, utilizando-se de um pedaço de bambu para se defenderem. Ao saírem da casa, dois moradores que passavam de carro, pararam para ajudar. O autor fugiu do local e as vítimas acionaram a PM. Uma jovem a qual preservamos a identidade e que também teria ajudado a socorrer as vítimas, contou ao jornalismo da Rádio Difusora FM noventa e quatro ponto um sobre o caso. Então, foi o seguinte, é duas noces, elas estavam fazendo o caminho da fé, aí elas estavam passando pelo calixto, pelo mesmo tempo, uma chácara que chama solar dos anjos, eu acredito. Aí o homem estava no matagal, aí o homem esperou ela passar, foi por trás dela, colocou a faca no pescoço de uma mulher e arrastou elas até um cômodo de uma casa dessa chácara que eu tô falando. Fizeram a pular a porteira, sabe? Aí eles foram tentar abusar dela e falavam que ia matar elas, aí elas reagiram com o cajado e conseguiram fugir deles, sabe? Aí a gente levou elas no hospital, na delegacia, o braço de uma tá trincada, a outra não tem nada, sabe? E ela falou que em nenhum momento ele foi pra roubar elas, não pedir o celular, não pedir o bolso, nem nada, ele só queria violentar as duas mesmo. Ele falou pra elas que só queria violentar. Aí elas reagiram, mandou elas virar de costas, aí elas virou, aí a hora que ele deu uma brecha, elas cataram o cajado e começaram a bater neles. Entrou na luta corporal, as duas contra ele, aí ele viu que não ia conseguir conter elas, ele falou que ia buscar uma arma, nesse tempo que ele saiu pra buscar a arma, as duas correram pra rua, passou um carro e ajudou elas. Elas ficou na chácara, na casa de um pouquinho mais pra frente que tem lá, aí a gente buscou elas. A polícia militar realizou rastreamento e na cidade de Santa Rita de Caldas, que faz limite com ouro fino, as equipes policiais depararam com uma motocicleta com as mesmas características relatadas pelas vítimas. O autor entrou em sua residência e fugiu, pulando o muro dos fundos. A moto e a faca utilizada no crime foram apreendidas e o autor foi identificado como sendo um homem de vinte e nove anos de idade. As equipes policiais continuam em rastreamento para prender o autor. As vítimas foram atendidas pelo hospital local, onde foi feito o exame de corpo de delito. Quais informações que possam levar a prisão desse criminoso podem ser repassadas através do número cento e noventa emergência policial ou um oito um diz que denúncia unificado. A polícia ressalta que a colaboração da população é de extrema importância para toda a comunidade.